Meu nome é Afonso e sou estudante da UFPA, da Universidade de Matemática E eu vou, hoje, fazer uma aplicação do Teorema de Chu para Fermá Do último Teorema de Fermá E essa apresentação é para a Iniciação Científica do Professor Roberto Parente Então, vamos começar Primeiramente, qual é esse Teorema de Fermá? A gente conhece uma identidade bem conhecida Que é essa daqui Isso aqui é um Teorema de Pitágoras O Fermá, o último Teorema dele, demonstrou que isso não vale Para o n maior que 2 Então, ele chegou à conclusão Que x elevado a n Mais x elevado a n 2z elevado a n Não existe Solução amplia Se M for maior que 2 Ou maior que 3 Ou maior que 2 Enfim O Chu tem um Teorema que eu também vou enunciar daqui a pouco E ele prova que isso é falso No corpo residual de zp E é isso que eu vou fazer aqui Primeiramente Antes de fazer qualquer coisa A gente vai usar Algumas coisas de grupo diabético Então, eu vou dizer que é zp no caso O zp é o grupo das classes visuais A gente vai usar o zp com a soma e o zp com a multiplicação É módulo p, com p' Então, ele é dado pelas classes de restos Esse daqui é o zp normal com a soma Ele é dado pelas classes de restos Módulo p Você faz a divisão por p Vai ter resto 0, resto 1 Todas as divisões, que nós fizemos, restos 1 até p-1 E aí A gente vai usar O zp Com asterisco Ele é Esse daqui é zp com a soma O grupo de zp com a soma E o zp com a multiplicação Zp com a multiplicação é 1 2 Mesma coisa Até p-1 Então O zp é um grupo cíclico Que é formado por Porque ele pode ser gerado por 1 Você pode fazer 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Enfim E o zp asterisco também é um grupo cíclico Ele não é gerado por 1 Mas dá pra gente zerar ele Gera ele por um elemento do grupo Por exemplo Se a gente pegar Z5 A gente pode gerar ele Por 2 barras Por quê? Porque 2 Elevado a 1 2 barra elevado a 1 É 2 2 barra Elevado a 2 É igual a 4 barra 2 barra 2 barra elevado a 3 É 8 barra 8 barra é igual a 3 barra Módulo 5 E 2 barra E 2 barra elevado a 4 Dá 16 E 16 é 1 barra Módulo 5 1, 2, 3, 4 A gente gera e usa isso só por 2 barra Então, a gente vai usar essa notificação aqui pra mostrar A gente vai usar o gerador aqui Por isso que eu estou dando essas noções De CR2 Então, qual é o teorema de Chu? O teorema de Chu disse que... Deixa eu apagar isso aqui Aqui é o teorema de Chu O que é que ele disse? Para toda a recoloração Vou dizer também o que é recoloração Para toda a recoloração R maior que 2 R maior que 2 O que acontece? Olha aí Para toda a recoloração De N aumentos Para toda a recoloração R maior que 2 De N aumentos Quando N É igual ao piso De E R quatorial Existe 3 inteiros 3 inteiros 2 2 3 3 3 2 3 Faz que Quando você aplica a coloração A coloração é a função 2 A cada que é 2 Eles tem a mesma cor E Mais ainda E Mais ainda Prevista E E X Vai vir E E Vai vir E 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 A E E E E F E 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 EVP, então... ...data do N. Maior que 2. Maior que 2. É... Vale. Não existe solução trivial. ...data do N. Maior que 2 e P grande. Pronto. Não existe solução. Ok. E peça que se sentem bem chegando. 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 E 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 peça que se sentem bem chegando. E peça que se sentem bem chegando. Eu vou dizer que quem gera ele é o número G. E se sentem bem chegando. E se sentem bem chegando. Enfim. Assim todos os elementos de CP. Vão ser gerados por uma potência de G. Ou de... O que a gente vai fazer agora? E se sentem bem chegando. E se sentem bem chegando. Eu vou deixar o link da minha. O item do IPT. Eu posso escrever com a lâmula G. 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 Dado que isso aqui existe e o grupo é cíclico, então... A, B e o grupo é cíclico. A, B e o grupo é cíclico, então... A, B e o grupo é cíclico, então... Então, o grupo é cíclico, então... Primeiramente, o grupo é cíclico é cíclico é cíclico é cíclico, então... é cíclico é cíclico, então... Como o grupo é cíclico é cíclico é cíclico é cíclico é cíclico, então... O grupo é cíclico é cíclico é cíclico é cíclico... Então... Se a gente escolher o X com Y e o V... Na verdade, isso aqui já acabou. Porém, o que a gente pode fazer para deixar isso aqui mais bonitinho? A gente vai pegar X igual a G elevado a A, Y igual a G elevado a B e Z igual a G elevado a C. Certo? Então... A gente vai ter X elevado a M mais Y elevado a M é igual a Z elevado a M no módulo P. O que é que isso aqui significa? Isso aqui significa que em CP existe uma solução trivial para essa equação, essa identidade que o Fermat provou que... O Fermat provou o oeste mais, enfim... Mas a verdade ele não chegou a... É a besta da Recturão, mas sim, tipo... É isto... Obrigado.